Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que vem contra nós e que abala nossa fé, abala diversas áreas da nossa vida, inclusive a nossa saúde física e mental. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse Salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse Salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos Salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse Salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse Salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele Salmo aberto como sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então, eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois, nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo. Você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim, Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse Salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh, meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh, meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh, Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh, meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é a sombra do Todo-Poderoso, que existe o descanso e o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, oh Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh, meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh, meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34, 19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas, quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso, nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando. E eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um Salmo preciosíssimo. É um Salmo espiritual. E é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé. E o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema. Não importa se é uma enfermidade. Não importa se é um problema financeiro. Um problema na área emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso, ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas, que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh, meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh, Senhor, nos livre da hora da tentação para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que benção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso, vamos continuar nesse Salmo. É um Salmo tremendo, um Salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse Salmo, está escrito assim. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse Salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida, ele sentiu na pele o que ia ser alvo das flechas dos seus inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós, nós cristãos, devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós, que confiamos no Senhor, estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia. Eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por o socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloque em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, oh Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz, Jesus, entre com provisão, faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia! É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia! Glória a Deus! E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse Salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim, mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia! Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras, os nossos problemas venham ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial. Mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo, aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso, vamos orar. Vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair, igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, todos os dias, milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua Palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para aclamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então, derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai, e eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém. Então, nós vamos decidir, a partir de hoje, permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua Palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora, vamos meditar nos versículos nove e o versículo dez do Salmo noventa e um. Está escrito assim, Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez, Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua Palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida. Mais o inimigo fica furioso com essa decisão, e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações, vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então, vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo, e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus. E isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém! Glória a Deus! Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dEle o Seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal, jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitimos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém! Glória a Deus! E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim, Amém! Glória a Deus! Amém! Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção pra mim e pra você e com todos aqueles que ouvirem a sua oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio que o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia! Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixem tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades, quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, oh Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos e eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, Nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa. Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você. Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse Salmo depois, novamente, uma, duas, três vezes, isso tudo vai te fortalecer. Porque Jesus disse que as minhas palavras são o Espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém. Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém. Está escrito assim. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém. Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo o ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia. E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar da sua oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Senhor, ó meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostra a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo o que o Senhor tem feito, por tudo o que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero orar por você que está sofrendo com perseguições, ameaças, ataques espirituais. Eu vou orar por você que está sendo acusado injustamente, por coisas que você não cometeu, você que está em meio a um processo no judiciário, você que tem sofrido nas mãos de pessoas más no seu trabalho ou que está passando por situações difíceis, até mesmo dentro da sua casa, da sua família. Então, nós vamos orar pela justiça de Deus que nunca falha. Você pode ter certeza disso. E pra isso, eu quero ler com você o Salmo setenta. Este Salmo foi escrito pelo rei Davi, que demonstra toda a sua preocupação e o seu lamento diante de pessoas que o estavam perseguindo injustamente. Nós vamos ver que no seu momento de maior angústia, Davi clama com urgência ao Senhor e pede para que o pai o justifique diante dos seus inimigos. Então, este Salmo reflete muito bem a angústia que todos nós vivemos diante da espera pelo agir de Deus. Então, primeiramente, eu vou ler o Salmo inteiro, o Salmo setenta e depois eu vou explicar cada versículo e ao final eu vou fazer uma oração específica pelo seu caso. Então, deixe depois aqui nos comentários o seu pedido de oração, tá bom? Eu vou ler o Salmo setenta. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegre-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Olha isso, irmãos, que Salmo maravilhoso. Ele nos conforta nos momentos difíceis. Então, eu quero ler pra você aqui o primeiro versículo em que Davi disse ao Senhor. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Aqui nós vemos que o Salmo setenta já começa com um pedido desesperado por livramento. A sensação que nós temos é que Davi está clamando a Deus porque ele teme pela sua própria vida. E a urgência parece ser tão grande que ele pede para que o Senhor se apresse em ajudá-lo. E nós? Quantas vezes, né? Nós passamos pela mesma coisa. Quantas vezes nós chegamos ao ponto de achar que o nosso fim é certo. E que se não for por um milagre do Senhor, nós vamos acabar derrotados. Mas repare, meus irmãos, que ao mesmo tempo em que Davi pede ajuda, ele reconhece que Deus faz tudo no tempo certo. E no fundo do seu coração, ele sabe que o Senhor fará tudo o que for melhor e o ajudará a sair deste momento difícil. De dores e desentendimentos que causam angústia e tristeza. Então, se você está passando por um momento de provas, aonde parece que você não vai suportar, saiba que é através da sua fé que você vai se conectar com Deus. Deus sabe da sua dor e pode ter certeza que ele vai reconhecer que você realmente acredita no seu poder. Por isso, não tenha medo e não duvide. Mesmo que pareça que você não está tendo aquela fé que você gostaria, continue acreditando. Continue esperando com confiança no Senhor. Mesmo que as pessoas à sua volta não creiam junto com você, mesmo que elas te desanimem, continue com a sua fé no Senhor, porque Deus sabe o que é melhor pra você e ele não tirou as mãos da sua vida. Ele está te protegendo, te dando livramentos e o maligno não vai te tocar. Essa é a promessa do Senhor. Amém? E se você reparar aqui, você vai ver que ao mesmo tempo em que Davi clama por ajuda, ele também pede para que o Senhor faça justiça. Sabe por quê? Porque ele sabia que o Senhor é bom, mas Deus também é um sábio juiz, que nunca erra nos seus julgamentos. Então, eu quero ler com você o versículo dois e o versículo três do Salmo setenta. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida, retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína, retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Olha isso, irmãos, neste Salmo aqui, os inimigos do rei de Israel, que era Davi, tinham como característica principal a maldade. Não havia nos seus corações nenhum amor ao próximo. Eles não se importavam com a consequência da sua maldade. Pelo contrário, eles zombavam de Deus, dos seus servos, os perseguindo, tirando as suas vidas de forma muito cruel. Então, no tempo de Davi, eles acreditavam que os exércitos marchavam pela ordem dos deuses. E o exército que fosse derrotado, colocava em jogo a reputação da sua divindade. Então, por isso, mais do que simplesmente matar Davi, os inimigos queriam envergonhar o servo de Deus. Queriam destruir a sua reputação, expô-lo ao ridículo, porque assim eles provariam a todos que os seus deuses eram muito mais poderosos que o Deus de Israel. Mas todos nós sabemos que não existe nada e ninguém maior do que o Senhor. Não existe divindade pagã capaz de derrotá-lo. E Davi sabia muito bem disso. Por isso, ele pediu para que Deus agisse em seu favor. O rei de Israel sabia que Deus não permitiria que o seu santo nome fosse atacado e nem menosprezado. Então, meus irmãos, se você sente que está sendo atacado, perseguido, humilhado, não tente fazer justiça com as próprias mãos. Confie que Deus está agindo em seu favor, porque ele te ama e principalmente porque ele não permitirá que nada e ninguém seja maior do que o seu santo nome. Amém? E tão importante quanto reconhecer que Deus é poderoso e que sempre vai fazer justiça, é saber que todos aqueles que o servem e que o amam de todo o coração podem se alegrar, mesmo diante das piores tempestades. E foi exatamente isso que Davi quis dizer quando ele escreveu o versículo quatro do Salmo setenta. Leia junto comigo. Mas regozijem-se e alegre-se em ti, todos os que te buscam, digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Amém? Glória a Deus. Você sabia que o caráter de uma pessoa pode ser analisado com muita clareza quando a gente observa aquilo que lhe dá alegria? Então, eu te pergunto, o que faz você feliz? É o dinheiro? É o pecado? As coisas que desagradam a Deus? Quando a pessoa tem alegria nas coisas espirituais e não nas coisas materiais, significa que ela nasceu de novo, significa que ela está em comunhão com Deus. Por isso é tão importante que você glorifique ao Senhor e se alegre nele em todo momento, mesmo quando você estiver passando pelas maiores batalhas da sua vida. Isso vai mostrar que você merece ser honrado pelo pai. E como nos ensinou o apóstolo Paulo, nós devemos viver como verdadeiros cristãos, tristes com a situação do mundo, mas sempre alegres na certeza de que um dia Jesus voltará. Amém? E por fim, conforme a oração de Davi vai se desenvolvendo, ele então sente a sua confiança em Deus aumentar. E é assim que acontece com a gente, né? Quando a gente ora, a gente começa às vezes cheio de medo, preocupações, dúvidas, mas à medida em que a gente busca o Senhor, ele mesmo vai fortalecendo a nossa fé, vai acalmando o nosso coração, vai nos dando sabedoria, discernimento e coragem para enfrentar a vida. Então, eu quero ler com você o versículo cinco, que mostra que mesmo Davi se sentindo frágil, desprotegido, ele se lembrou da força de Deus. Amém? Olha o que ele disse. Aqui nós vemos que Davi continua com medo, continua com pressa, mas ele olha para dentro dele mesmo e ele se enxerga como pobre e necessitado. E mais uma vez, ele pede a intervenção do seu Deus, mas ele sabe que Deus é o seu socorro e o seu libertador e por isso que ele não vai ser abandonado. E você, meu irmão e minha irmã, você consegue se lembrar que apesar da sua fraqueza, você tem um pai misericordioso e poderoso pronto para te socorrer? Eu sei que nós estamos vivendo dias maus, onde Satanás e os seus demônios tem dominado muitas coisas que acontecem nesse mundo. E se não fosse pelo amor do pai, nós já teríamos sido derrotados pelas setas inflamadas que o maligno lança contra nós todo dia, pelos ataques quando a gente está dormindo, pelos ataques em todos os momentos. Mas saiba que graças ao sacrifício de Jesus na cruz, a armadura de Deus está disponível para todos nós. Basta que a gente faça como Davi e que a gente reconheça que sem Deus, nós não somos nada e que nós precisamos contar com a sua misericórdia. Amém? Eu tenho certeza que se você fizer isso, Deus sempre vai te proteger dos ataques do inimigo e no tempo certo, ele vai te dar a vitória que você tanto espera. Glória a Deus. E agora eu quero fazer uma oração específica por você. Eu quero orar pela sua causa, eu quero pedir que o senhor derrame do teu sangue sobre a tua vida para te proteger e te guardar em todos os caminhos. Se você puder, eu quero que você feche os teus olhos e que você una a sua fé junto com a minha neste momento. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu pai, nós estamos aqui diante da tua presença poderosa, a tua presença que sempre nos renova quando estamos precisando. Oh, meu pai, nós nos colocamos na tua presença neste dia com a esperança de que o senhor vai ouvir o nosso clamor, vai recolher cada uma de nossas lágrimas e vai estender a tua mão poderosa para nós. Oh, meu pai, assim como o rei Davi, muitos de nós estamos sofrendo perseguições. As pessoas querem nos humilhar, nos maltratar, nos ofender, meu pai, e nós não temos força e nem condições de sair dessa situação sozinhos. Então, clamamos a ti, senhor, se apresse em nos socorrer, meu pai. Nós sabemos que tudo caminha de acordo com o seu tempo e a sua vontade, mas nós estamos desesperados nesse momento e precisamos ver que a tua mão está sobre nós. Senhor, nos perdoe pela nossa falta de fé que tantas vezes toma conta do nosso coração. Oh, meu Deus, nós somos falhos, somos pecadores e nem sempre conseguimos nos lembrar de que não existe nada e ninguém mais poderoso que o senhor e que por isso não precisamos temer mal algum. Oh, meu pai, te pedimos também que o senhor nos livre dos nossos inimigos, fazendo com que eles enxerguem a luz do Espírito Santo que está em nós e assim se convertam dos seus maus caminhos e assim reconheçam que o senhor é por nós e que o senhor é o único Deus. Nos ajude, meu pai, a sermos como um apóstolo Paulo, que conseguia viver alegre em um mundo triste e que nós também, muitas vezes, ficamos tristes com coisas ruins que acontecem nessa terra, mas que a gente seja feliz com a certeza de que Jesus vai voltar e que a justiça divina será feita para sempre, acabando com toda a dor e sofrimento neste mundo. Reconhecemos, meu Deus, que nós não somos nada sem ti, que nós somos pobres e necessitados e por isso clamamos pela tua misericórdia, meu pai. Cuide de nós nesse dia, nos enche de esperança, para que a gente consiga seguir em frente, mesmo diante de tantas lutas e tanta maldade. Senhor, nós clamamos também neste momento por aqueles que estão com causas na justiça, sofrendo há tantos e tantos anos. Jesus, coloque a tua mão, senhor, coloque a tua mão nesses documentos, nesses papéis que estão enrolados, coloque algum ser humano, pai, que tem um coração, pai, que atenda a necessidade dos aflitos, dos necessitados. Senhor, nós colocamos a nossa esperança em ti, crendo que o senhor é quem nos defende, o senhor é quem nos protege e é o senhor quem abre portas. Então, faça o sobrenatural, meu pai, que eu venha ouvir muitos testemunhos aqui de pessoas que foram libertas, curadas, foram transformadas, tiveram um novo emprego, receberam uma nova proposta. Senhor, abre portas que o homem não pode abrir. Nós estamos concordando em oração, unindo a nossa fé. Em nome de Jesus, meu pai, que este ano seja um ano próspero, abençoado, um ano melhor que nós já tivemos na nossa vida, porque o senhor é por nós e ninguém será contra nós. Agindo, o senhor, quem impedirá? Ninguém. É isso que diz a tua palavra, meu pai, e nós tomamos posse das tuas promessas, hoje e sempre. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Hoje eu vou fazer uma oração poderosa por você. Eu quero interceder pela sua causa, pedindo que o senhor restaura o seu casamento, a sua saúde física, e espiritual, e que o senhor te dê forças para que você se levante e recomece a sua caminhada com a certeza de que o seu socorro está em Deus. Amém? E para isso nós vamos meditar no Salmo cento e vinte e um, é um dos salmos mais lindos escritos pelo rei Davi e que ele expressa toda a sua confiança e a sua segurança em Deus. Eu tenho certeza essa mensagem vai te fortalecer bastante, porque nós vamos ler todo o Salmo cento e vinte e um e depois eu vou explicando pra você cada versículo, passo a passo, e assim nós vamos buscando ao senhor em oração, tá bom? Então eu vou começar lendo pra você o Salmo cento e vinte e um, e depois nós vamos começar explicando cada versículo deste Salmo. Começa assim, ó. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, olha que Salmo maravilhoso, não é verdade? Aqui no versículo um e no versículo dois, diz assim, ó. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Irmãos, Davi escreveu esse Salmo logo depois que ele soube que o profeta Samuel tinha morrido. Eu não sei se você sabia disso, mas Samuel era o último grande amigo do rei Davi, que ainda estava vivo e nesta oração Davi então se volta para o senhor como o único auxílio que lhe restou. Por isso o Salmo cento e vinte e um, ele pode ser usado por nós também para renovarmos a nossa fé e pedimos proteção a Deus, pedimos o seu auxílio, principalmente quando a gente se sente sozinho na caminhada. Eu não sei se você tem se sentido sozinho ultimamente, mas eu creio que esse Salmo vai falar com muitos de vocês. E se nós prestarmos atenção na primeira parte dessa passagem, nós vamos notar que Davi estava aflito porque ele havia acabado de perder uma pessoa que além de ser muito querida para ele, era muito importante para o reino de Israel. Nós sabemos que naquela época, apesar do senhor ser o verdadeiro Deus de Israel, havia muita idolatria, muito paganismo em meio àquele povo. Os adoradores de Baal e de outros falsos deuses, eles sempre subiam as montanhas para cultuar e fazer sacrifícios aos seus deuses. E por isso Davi, ele levantou seus olhos para aqueles montes e ele se pergunta qual entidade poderia vir para socorrê-lo. E imediatamente Davi, ele confirma, o meu socorro vem do senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, Davi estava decretando, eu não vou me vender, eu não vou negociar os meus valores, a minha crença, a minha fé no Deus verdadeiro. Eu vou continuar servindo ao meu Deus nos momentos bons e nos momentos difíceis. E Davi não somente fez essa declaração da boca para fora, mas ele confiava realmente que Deus viria socorrê-lo, que Deus estava no controle, que Deus não o deixaria naquele momento tão difícil. E da mesma forma, meu querido irmão e minha irmã, nós podemos olhar para os montes da nossa vida, aqueles problemas que parecem intransponíveis, insuperáveis. E nós podemos fazer essa declaração de fé, no momento de dor, no momento de sofrimento e desespero, nós podemos contar com a ajuda do senhor, porque ele é o Deus acima de todos os outros. Ele é o Deus verdadeiro, ele é o único capaz de trazer a cura e a restauração que tanto precisamos. Amém? E outra coisa importante que nós aprendemos com Davi neste salmo, é que Deus é fiel e ele nunca nos abandona. Como vimos, Davi estava muito triste pela morte do profeta Samuel, o seu grande amigo e líder espiritual do reino de Israel. Então, ele estava muito aflito por estar sozinho, mas ao mesmo tempo ele confiou que Deus cuidaria de tudo. Amém? Então, agora eu quero fazer uma oração por você que se sente sozinho e depois nós vamos continuar com essa passagem linda do salmo cento e vinte e um. Mas antes eu quero orar por você, você que está mal, você que ultimamente se sente tão vazio, talvez você more sozinho, eu não sei. Mas o que me vem no meu coração é que há muitas pessoas carentes se sentindo solitárias. E eu já passei por isso há muitos anos atrás. Teve uma época que eu morei durante três anos em Belo Horizonte e tive vários momentos assim. Momentos em que eu não tinha ninguém por perto, eu não tinha um amigo, eu não tinha o meu pastor e foi um período em que eu fiz um seminário de teologia, mas foi um período também maravilhoso, onde eu experimentei a bondade de Deus, a fidelidade. E hoje quando eu olho pra trás eu percebo o quanto Deus estava presente, parecia que não, quando eu estava vivendo esse momento de angústia, de solidão, de carência, eu não tinha uma namorada, eu não tinha previsão do que seria o meu futuro, mas eu confiei totalmente em Deus. Hoje eu tenho o meu ministério, eu tenho o meu casamento, eu vejo que Deus cuidou de tudo e que tudo realmente tem que acontecer no tempo do senhor. Não pode ser do meu jeito e nem no meu tempo, então eu quero orar por você agora, feche os seus olhos e vamos falar com o pai. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por este momento em que decidimos meditar na tua palavra e orar em cima do salmo cento e vinte e um. Oh meu pai, eu te peço que o senhor derrame das tuas bênçãos sobre nós, que a tua presença, pai, esteja acima de toda dúvida, de todo medo. Pai, eu oro por essa pessoa agora, essa pessoa que se sente sozinha, cansada, pai, de lutar, muitas vezes com medo do futuro. Senhor, nós olhamos para os montes e nós dizemos, o senhor é o único e verdadeiro Deus. O senhor é aquele que nos socorre. O nosso socorro vem do alto, porque as pessoas não podem fazer nada por nós. As pessoas prometem as coisas e não cumprem. Senhor, mas nós estamos aqui com os nossos olhos voltados para ti. Te pedimos, meu pai, derrama do teu amor, da tua presença, que nos consola, que nos fortalece, porque tudo posso naquele que me fortalece. Se o senhor é por nós, ninguém será contra nós. Oh, meu pai, nos ajude a confiar em ti, nas tuas promessas e eu tenho certeza, pai, que se o senhor nos fortalecer, nós sairemos dessa muito melhores, muito mais capacitados. Em nome de Jesus, meu pai, tira toda solidão, todo vazio, toda tristeza na alma, senhor. E que os nossos olhos possam se voltar para ti a cada momento. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos continuar então. Agora nós vamos ler o versículo três e o versículo quatro. Olha o que que Davi disse. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Aleluia. Irmãos, aqui nós vemos que o salmista Davi não tinha dúvidas de que mesmo depois de perder o seu conselheiro, o senhor não permitiria que ele tropeçasse na condução da sua vida e do reino de Israel. E do mesmo modo, você e eu podemos ter a certeza de que nós nunca estaremos sozinhos e de que Deus sempre vai nos ajudar. Amém? A Bíblia nunca disse em momento algum que a nossa vida seria fácil, mas sim que todo o nosso esforço valerá a pena no final das contas. E foi por isso que Jesus disse, Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Então, Jesus disse que nós vamos passar sim por momentos de lutas terríveis, por aflições, mas tenham bom ânimo. Irmãos, quando a gente tem bom ânimo, ou seja, quando a gente é otimista, quando a gente busca enxergar o lado bom das coisas, isso nos fortalece diante das aflições. E o salmista aqui está nos garantindo que o senhor é o nosso protetor e que ele se manterá alerta 24 horas por dia para cuidar dos nossos passos. Então, meu irmão, coloque a sua confiança na promessa de que o senhor Jesus, ele não vai te deixar na mão, ele não vai ficar desatento a nada. A Bíblia conta certa vez que os discípulos estavam no barco com Jesus e então de repente veio uma tempestade tão forte e os discípulos, eles se depararam com Jesus dormindo na proa do barco. Irmãos, naquele momento, eles se desesperaram e eles então foram correndo ali chamar Jesus, porque eles falaram, mestre, o senhor não se importa, nós estamos aqui quase morrendo. E Jesus, naquele momento, se levantou e ele acalmou aquela tempestade. E no final, ele disse, homens de pequena fé. Por que que Jesus disse isso, irmãos? Porque Jesus queria que aqueles homens usassem a autoridade que Deus já tinha lhes dado. E nós, muitas vezes, estamos passando por lutas, estamos sofrendo e a gente acha que o senhor não está fazendo nada. Na verdade, ele está olhando por nós. Ele está confiando que nós vamos ser fortes, valentes, que nós vamos aguentar o tranco, que nós vamos enfrentar essa tempestade de cabeça erguida e com fé no senhor. E quando nós buscamos ao senhor, ele também, ele vem em nosso socorro. Então, meu irmão, você que está passando por lutas, você precisa acreditar que o senhor está com você. Amém? Glória a Deus. Então, agora nós vamos fazer mais uma oração, antes de continuarmos lendo esse salmo. E eu tenho certeza que o senhor está avivando a nossa fé. Muitos de vocês já estão começando a perceber uma mudança, porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela tira a gente daquele estado de pessimismo, de desespero e ela nos leva a fé verdadeira, a fé em Jesus. Aleluia. Então, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque o senhor é aquele que nos fortalece, que enche o nosso coração de fé. E eu te agradeço, senhor, porque o senhor é quem muda o nosso coração. Quantas vezes, meu pai, eu estava desesperado, angustiado, mas eu fui até a tua presença e o senhor me fortaleceu. O senhor renovou as minhas esperanças. Por isso, eu te peço agora, senhor, renova a fé desse irmão e dessa irmã. Não deixe eles serem afogados pelos problemas, pelas mágoas, pelas lutas, pai, do dia a dia. Não deixe o inimigo cegá-los através das preocupações, da ansiedade, mas que eles venham confiar que o senhor é o Deus, que acalma a tempestade, que para o mar. Senhor, em nome de Jesus, eu venho interceder por essas pessoas agora, que ainda não estão conseguindo orar. Jesus, coloca a tua mão sobre essas vidas, senhor. Coloca a tua mão, Jesus, de poder e acalma essa tempestade agora. Eu declaro em nome do senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vocês estão acompanhando junto comigo aí? E não se esqueça, depois que a gente terminar essa oração, eu quero pedir de coração pra você compartilhar. Lembre de pelo menos uma, duas, três pessoas em que você pode divulgar no Facebook, no WhatsApp. Eu tenho certeza que o senhor vai te usar também. Amém? E agora nós vamos ler o versículo cinco e o versículo seis. Olha o que o salmista Davi disse. O senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Amém? Você realmente acredita que o senhor é o teu protetor, a tua sombra que o protege à direita? Então, meu irmão, saiba que nos momentos mais difíceis da sua caminhada, o diabo, ele vai tentar sim. Ele vai sussurrar no seu ouvido, pra que você confie em si mesmo, pra que você siga o seu coração. E ele vai usar a sua fragilidade também. Porque nos momentos de dor, de sofrimento, a gente fica realmente debilitado, com a guarda baixa, a gente fica mais sensível. Muitas vezes o inimigo vai tentar usar pessoas para nos desencorajar. Muitas vezes a gente vai ficar abatido, achando que é o nosso fim, que é a nossa derrota. Mas isso é uma mentira. Porque assim como Deus prometeu a Davi, que seria o seu protetor, o seu guardião, o senhor está com você também, irmão. Porque Deus não te trata de acordo com os seus pecados. Muitas vezes a gente acha que Deus não está com a gente, porque a gente tem muitas falhas, a gente erra muito. Mas a Bíblia diz no Salmo 103, que o senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados. Ele sabe que nós somos pó, ele sabe que nós somos frágeis, mas ele tem compaixão de nós, assim como um pai tem compaixão dos seus filhos. Então creia, o senhor está na sua história, porque tudo é pela graça, irmãos. Ninguém merece nada, a salvação é pela graça, o favor de Deus é pela graça, a bondade, o amor, a fidelidade, tudo isso é algo que nós não merecemos, mas é algo que foi conquistado por nós lá na cruz do Calvário, quando Jesus entregou a sua vida para morrer pelos pecadores. Então, se você se arrependeu dos seus pecados e você anda com Jesus e você crê nele como seu salvador, então a proteção de Deus está sobre você, amém? Então, Jesus disse sim que a gente passaria por momentos de tribulação e nós vemos que Davi não foi diferente, mas se nós confiarmos em Deus, nós temos uma certeza, uma paz que este mundo não conhece, uma certeza de que tudo vai ficar bem, de que o senhor está nos protegendo, ele é a nossa sombra, a nossa direita. E ele disse aqui que o sol pela manhã não vai queimá-lo e nem a lua de noite. Então, não há nada que aconteça conosco que possa nos prejudicar, somente reverter para a nossa bênção, para o nosso favor. A Bíblia diz que o senhor faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Então, meu irmão, confie, tudo vai cooperar para o seu bem, amém? E vamos fazer mais uma oração antes de nós continuarmos e agora eu quero orar por você que se sente debilitado e que precisa sentir essa proteção de Deus ao seu lado o tempo todo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero colocar diante de ti a vida desse irmão e dessa irmã que tem se sentido fraco, debilitado, não tem forças pra orar sequer, pai. Oh Deus, esteja ao lado dela o tempo todo, pai. Proteja essa pessoa, esconde ela do inimigo, senhor. Que o inimigo não venha encontrá-la, nem a sua casa, nem a sua família. Em nome de Jesus, pai, nos proteja, pai. Esteja conosco o tempo todo e que quando o sol vier sobre a nossa cabeça, pai, que ele não venha nos queimar, pai. Que o senhor possa nos guardar das provações e que nada seja prejudicado, nada seja perdido. Em nome de Jesus, senhor, traz essa confiança que Davi tinha, a confiança da tua proteção, do teu cuidado. Nós carecemos das tuas misericórdias, senhor. E nós precisamos que o senhor nos carregue no colo, porque muitas vezes é difícil, pai. Como é difícil, senhor, nós suportarmos as lutas e provações. Em nome de Jesus, pai, nos ajude a cada dia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ler o penúltimo versículo do Salmo cento e vinte e um, o versículo sete, em que Davi disse assim, ó. O senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Você já percebeu que em diversos momentos aqui no Salmo cento e vinte e um, nós lemos a palavra protetor, se referindo a Deus. Por que será que essa palavra se repete tanto? É porque Davi estava reafirmando isso pra ele mesmo e ele queria que essa verdade também estivesse gravada na nossa mente. Ele queria que nós soubéssemos que não existe outro capaz de nos guardar, de nos proteger. Então, se você é daquelas pessoas que busca proteção na religião, em crucifixos, em rosários, amuletos, imagens, santos, pastores, azeite ungido, tanta coisa, né? É vela, guru espiritual ou qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus. Então, meu irmão, você precisa rever as suas crenças, porque só serão salvos aqueles que entregarem verdadeiramente as suas vidas pra Jesus e depositarem a sua confiança nele. Amém? Eu citei aqui várias coisas que as pessoas colocam a sua confiança, mas nós devemos entender que nada pode nos dar a verdadeira proteção. Porque a Bíblia diz que se o senhor não proteger a nossa casa, em vão serão os guardas, as sentinelas. A Bíblia diz que é o senhor quem nos guarda e nos protege de todo o mal. Então, meus irmãos, saiba disso. Ainda que você seja atingido muitas vezes, ainda que você passe por lutas, quem guarda a sua vida é Deus. O diabo não pode tomar, as pessoas não podem tomar, é Deus quem te protege e ele sabe o tempo certo de tudo acontecer na sua vida. Não adianta você ficar querer se defendendo também. Deixa que Deus te defenda, que ele defenda a sua causa. Amém? Como lemos nesse versículo sete, o senhor o protegerá de todo o mal, o senhor protegerá a sua vida. Glória a Deus. Então, antes de irmos para o último versículo, eu quero fazer uma oração agora por você, pedindo que o senhor proteja a sua vida. Eu creio que muitos de vocês estão sendo ameaçados por problemas, por lutas, por pessoas que muitas vezes não desejam o nosso bem, mas isso não importa. Porque nós vamos clamar pela proteção de Deus agora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu pai, neste momento eu quero te agradecer e eu quero te pedir, pai, proteção. Deus, proteja a nossa casa agora. Proteja, senhor, de todas as pessoas más intencionadas, pessoas que não têm bondade, que ficam com inveja, falando mal. Senhor, livra-nos, senhor, dos invejosos, dos interesseiros, pessoas que não querem o nosso bem. Senhor, guarda a nossa casa com os teus anjos, senhor, que o sangue de Jesus nos proteja de todo o mal e de toda a acusação do diabo. Senhor, eu creio, grandes coisas o senhor tem preparado pra nós e nós não vamos retroceder mais, senhor. Nós vamos continuar avançando e mesmo que a gente seja muito abençoado, pai, nós não vamos nos esquecer da tua bondade e fidelidade. Nos ajude, senhor, a sermos fiéis para que estejamos sempre debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, vamos ler o versículo oito em que o salmista Davi disse assim, ó. O senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Amém? Então, aqui nós temos a prova definitiva de que Deus vai nos guardar em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Aqui também afirma que o senhor tem todo o poder e ele sabe o que é melhor pra cada um de nós. E isso não quer dizer, irmãos, que um cristão não vai passar por situações difíceis, como uma doença, talvez um acidente, uma crise no casamento, um problema financeiro, ou até mesmo a morte de um ente querido, como aconteceu com o próprio Davi. Será que todos esses problemas significam que Deus perdeu o controle da situação? De jeito nenhum. Deus permite que essas coisas aconteçam pra que nós nos aproximemos dele, pra que a gente seja moldado à imagem e semelhança de Jesus. E o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo oito, o versículo trinta e oito e trinta e nove. Eu quero ler pra você e depois nós vamos fazer uma oração agradecendo e desde já eu quero agradecer a vocês que estão comigo até agora. Ele disse assim, ó. Eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, amém? Glória a Deus, olha que mensagem maravilhosa, né irmãos? Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel o tempo todo e nada pode nos separar do seu amor que foi revelado lá na cruz e com a ressurreição do seu filho Jesus. Então, seja como Davi, irmãos, tenha certeza de que existe um pai que caminha ao nosso lado o tempo todo e que principalmente nos protege de todas as ameaças dessa vida, amém? Então agora fecha os seus olhos e vamos fazer uma oração pra gente encerrar, mas que seja uma oração de todo o coração, eu tenho certeza que o senhor vai ouvir o nosso clamor, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu pai, nós nos colocamos na tua presença para te agradecer por mais uma oportunidade de ouvirmos a tua palavra, de buscarmos ao senhor em oração. Ô meu pai, quantos de nós aqui nos sentimos sozinhos e não temos ninguém em quem confiar? Pai, ninguém pra estender a mão pra nos socorrer. Por isso, senhor, nós levantamos nossos olhos para o monte e nós clamamos pela tua misericórdia, pelo teu favor, a tua graça. Senhor, fica ao nosso lado, pai. Nós somos falhos, somos pecadores, mas nós clamamos a ti, pai, para que o senhor cuide dos nossos passos e nos conduza nos caminhos eternos. Te pedimos força também, senhor, para vencer as aflições que surgem na nossa vida, que o senhor nos dê bom ânimo para enfrentar e suportar os desafios e que o senhor não deixe que a gente acredite na mentira de que nós estamos sozinhos, de que nada vai dar certo. Tudo isso é mentira do diabo e nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nos ensina, senhor, a confiar no teu poder, na tua misericórdia, para que nos dias ruins, meu pai, a gente possa olhar para o alto e a gente possa encontrar o nosso socorro e a gente possa olhar para o lado e a gente possa ver que o senhor é a nossa sombra, a nossa direita. Em nome de Jesus, pai, que o senhor nos capacite e que independente das circunstâncias, nós estejamos sempre adorando ao senhor e que a gente possa estar sempre declarando o quanto nós te amamos. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu peço que vocês compartilhem e se inscrevam no meu canal pra que todos os dias a gente cresça junto na fé. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe. Amém.